Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem vindos a mais uma edição aqui no canal Heitor Tec. Novidades a parte, a MECAF lança um novo recurso para quem utiliza o MECAF Mobile Security. E esse recurso é a proteção de MSMS. Significa que você pode agora proteger as mensagens que você recebe diretamente do seu celular através de SMS. Então eu vou mostrar aqui para vocês um novo recurso apresentado pela MECAF. Eu vou acionar um aplicativo adfor, há bastante compartilhamento e esperamento do seu computador e smartphone. Vou esperar aqui a tela do meu smartphone, utilizando o Moto Z 84. Como vocês podem ver, a aplicação foi esperada dentro do computador e meu celular. No caso você utiliza a MECAF Mobile Security, na versão atualizada. Você vai receber este novo recurso implementado ao pacote Switch do MECAF for Mobile. Que é o gerenciamento de proteção SMS. Então agora, quem utiliza essa proteção MECAF poderá habilitar esse recurso de proteção para verificar ameaças provenientes em SMS. Se você tem o MECAF instalado no seu dispositivo mobile, seja Motorola, seja Samsung ou outro dispositivo em que o MECAF possa ser compatível com seu celular. Eu oriento a vocês a atualizar o seu MECAF Mobile para a versão mais atual do MECAF já incrementado este novo recurso de MSMS. Então essa foi a pequena dica que apresentei a vocês neste recurso do MECAF Mobile Security. Espero que tenham gostado desta dica, deste novo recurso disponibilizado pela MECAF e utilize a proteção MECAF não apenas no seu dispositivo mobile, mas no seu PC com Windows. O canal vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.